T triângulo a ferramenta A bola vai entrando, não entra não! Não entra não! Esse é o Flusão! Vendendo caro, lutando, se entregando, o River Plate sofrendo Fluminense mais uma vez Escapa de levar o gol Fluminense guerreiro É o time de guerreiros O time de guerreiros O time de guerreiros